Uma moto por um assalto, agora há pouco, lá no Jardim Cidade Universitária, lá nos bancários, olha aí, ó Ó a cara do elemento aí, ó, ó o elemento leitoso aí, ó o rato, ó o rato, ó o rato Tá isso aqui na capital, câmera de segurança registrou o momento desse assalto aí O motoboy tava trabalhando, buscando sustento, o pão de cada dia Meu Jesus do céu, vamos achar esse assaltante aí, ó Se alguém tem informação, quem é esse chupetinho aí, ó, assaltante chupetinho, ó a cara dele aí, ó Ó a cara da chupeta, ó o chupetinho aí, ó, a cara do chupetinho, ó Daqui a pouco, vamos localizar, rapaz É difícil, não é difícil alguém tá vendo o programa conhecer esse aí, não, ó A câmera pegou bem as fuças dele, a venta dele 12h58 agora, esse assalto que aconteceu, é uma moto XRE300, tá? É, José Matheus Andessa, é uma rale vermelha A placa, tá atenção aí, ó, se alguém, se você ver uma rale vermelha aí, com a placa Foi agora esse assalto, foi agora há pouco aí, ó Tem uma hora e pouco do ocorrido aí A placa é QSM8J76, final da placa 76, uma moto vermelha Se você ver alguém que não tem uma moto vermelha aparecendo na sua rua aí, é, liga pra polícia aí, ó Alguém conhece o assaltante aí? Reconhece, liga pra mim aqui Nossa, levou até o capacete, rapaz Levou até o capacete Volta pra mim agora, vou pro guia eleitoral e volto já Bocha Bocha